Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal do CC01 Eu sou o Luiz Carlos, hoje eu vim mostrar para vocês aqui É um compressor ar direto Está sem marca, eu não sei informar, mas ele está com a cara que é ferrado Beleza? Meu cliente falou que ele não está tendo compressão Está funcionando normal, mas ele não está enchendo E eu vou mostrar para vocês aqui agora Qual é uma das coisas mais comuns que acontece aqui Eu vou tirar aqui, são aqui 3, mais 3, 6, 7, 8 8 parafusos aqui em cima Inclusive, esses parafusos estão um pouco frouxos Eles não estão apertadinhos com a pressão suficiente para fazer a vedação Então o que vai acontecer? A gente vai abrir por precaução Para ter a certeza Se ele está com alguma coisa quebrada Se ele está com sujeira Às vezes ele tem paeta aqui E a paetazinha dele, que a gente chama de válvula Pode estar suja Se essa válvula estiver suja Você já sabe Qualquer coisa que tem uma válvula Se ela estiver com sujeira Ela não vai fazer a vedação Pronto, já tirei o último corafuso Já tem uma coisa que está errada aqui, pessoal Que eu não aconselho ninguém a fazer Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é onde fica a válvula Certo? A válvula dele Tem um absurdo Eu nunca vi um absurdo tão grande desses Como eu estou vendo hoje E eu vou explicar para vocês O que é Vou tirar aqui Vou pegar uma coisinha de pontinha Que ele entra aqui Aqui está normal Certo? Eu vou funcionar ele aqui para vocês Vocês olharem aí Está funcionando normal Beleza? Ó É porque a câmera não consegue pegar Ele bem devagar Vou tirar aqui A válvula Para a gente ver a questão da sujeira A sujeira Está Aqui Está mais ou menos Só que aqui Estão vendo aí? Então Como que a gente faz agora? Você vem aqui Pega um estilete E raspa Raspa Isso aqui é só tinta Pega um bombrilzinho Pode passar um bombril Para deixar ela toda limpinha Aqui Mas o defeito dele Eu já encontrei aqui Já viu? Vou já mostrar para vocês Essa daqui pessoal É a paeta Que fica embaixo Tá? A gente vai passar aqui O estilete Só para ter noção Que não tem nada Obstruindo aqui a passagem Certo? Colocar o parafuso De volta No local Lembrando pessoal Que você não pode apertar Demais Porque senão Ele vai Estrompar Eu não sei como é Que cada região Está escutando Mas Vai expandir aqui A rosca Você dá um aperto Beleza? Vou deixar ela Bem centralizada Tá centralizada Ó Defeito absurdo Aqui ó Vocês estão vendo Isso aqui Vou tirar aqui Para mostrar O que é Que é Porque você tem A opção Ou de comprar A peça completa Ou de trocar Só a válvula Certo? E aqui O defeito dela É isso aqui Eu nunca tinha visto Tanto absurdo Na minha vida Pessoal Colocaram Uma latinha De refrigerante Esse alumínio Ela não aguenta É Vibração Certo? Então o que acontece Essa paixinha aqui Ela vibra Muitas vezes Por segundo Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou colocar Uma dessa daqui Nova E aqui Tá tudo Belezinha Vou fazer a montagem O defeito Desse compressor É só isso aqui Certo? Se não for Esse problema aqui Vai ser o problema aqui Se você Abriu aqui Olhou aqui Tá quebrado Não tá dando nada Deixa eu mostrar Aqui agora Pra vocês Às vezes vocês olhem O diafragma Aqui Essa borracha Aqui Às vezes ela racha Aqui no pezinho Aqui E o áfix Fica vazando Tem que olhar Essa borracha De vedação Beleza? Quando você montar Você coloca o dedo Se ela der uma pressãozinha Tá bacana Valeu? Quem não for inscrito No canal Se inscreva Deixa o seu like Beleza? Fui!